Hoje eu trago aqui no canal mais uma super dica de um perfume oitentista barra noventista que fixa, que projeta, que chama atenção, porém na minha pele eu esperava uma coisa dele e foi outra totalmente diferente, mas não desmerece em nada, muito pelo contrário, delicioso e a dica de hoje está poderosa, maravilhosa, já que é aquele oitentista importado com preço de nacional que fixa e projeta muito na sua pele, então não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, porque hoje o perfume que está na Berlinda é um perfume que foi lançado em 1981, isso mesmo gente, 81, até hoje está dentre nós e é um perfume muito acessível, porque ele tem preço de nacional, fixa, projeta, é um perfumaço, porém eu vou começar falando as notas, vou mostrar o frasco e vou dizer o que foi que aconteceu, que eu imaginava uma coisa, mas foi outra totalmente diferente, tá? Então vamos lá, na saída tem flor de laranjeira, bergamota, tem pêssego e tem damasco, no coração tem jasmin, gardênia, tuberosa, rosa branca, orquídea e ilanguilang, e no fundo tem musgo de carvalho, tem âmbar, sândalo, patchouli, baunilha, cedro, almíscar e tem camomila, camomila vem aí para deixar a gente mais tranquilo depois de falar tantas notas que compõem esse perfume, mas a gente já sabe que perfume oitentista e noventista, os perfumistas não economizavam notas, né meu povo? Enfim, e hoje quem está na Berlinda é um clássico, Giorgio Beverly Hills, esse daqui é o tradicional de 90ml e é classificado como eau de toalé. Gente, esse perfume é incrível, os perfumes dos anos 90 e 80, a maioria é toalé, mas é tudo qualidade de parfum, porque o perfume fixa horrores na pele, maravilhoso. Essa daqui é a embalagem, tá? Super minimalista, nada exagerado. O borrifador dele também é muito legal, tá? Um borrifador muito bom, que aproveita bastante. Gente, aqui tem o tipo brasão da marca, tá? E eu acho muito legal, gente. E eu paguei nesse bonitinho R$250, isso mesmo, R$250, tem 90ml, é um eau de toalé, preço de nacional, com qualidade de importado, que fixa e projeta muito. Agora eu vou explicar por que eu disse que eu esperava uma coisa e ele foi outra na minha pele. Bom, eu imaginava sentir muita tuberosa nesse perfume, porque tuberosa é uma flor branca, cremosa, adocicada, imponente, que chega, assim, atropelando. Porém, gente, eu não consegui sentir isso nesse perfume. Quando eu borrifo, eu sinto muita bergamota e um toque herbal, como se imaginem que eu fosse arrancar a bergamota da árvore e junto com ela viesse folhas. Então eu sinto esse cheiro, sabe? Parece que tá entrelaçando, arrebentando folhas e aquela coisa puxando pra cheirinho de folha, o lado mais herbal, é esse daqui. Então eu sinto a bergamota que traz essa acidez, esse lado cítrico, porém, junto com algo herbal, que se entrelaça com gardenha, isso mesmo, eu sinto muito gardenha. Em alguns momentos ele me remeteu ao perfume da Elizabeth Taylor, que eu já tive dois, com muita gardenha, que é o White Diamonds, que tem muita gardenha, e o perfume Gardenha, que é pura gardenha, e os dois são o da Elizabeth Taylor. Maravilhosos aqueles perfumes. Já tive, são perfumes divinos. Em alguns momentos me remeteu esse perfume a esses dois da Elizabeth Taylor. Delicioso a gardenha, que eu sinto muito. E ele finaliza com muito paticholi, mas não aquele paticholi terroso, e sim algo mais esverdeado na pele, como se a nota de cima fosse se entrelaçando com o paticholi de baixo da nota de fundo, isso mesmo. Então o George Beverly Hills, na minha pele, é bergamota com toque herbal, com gardenha e paticholi, isso mesmo. Não senti a tuberosa, nem jasmin, nada disso. Gostaria muito? Gostaria. Mas eu não senti. Agora o tempo de fixação na minha pele. Em torno de 10 horas. 10 horas. Gente, fixa muito bem na pele esse perfume. E é um toalé perfeito. 10 horas de fixação, com mais de 2 horas de projeção. Então vocês pensam que eu fico triste em pagar 250, 300 num perfume oitentista, noventista? Meu dinheiro está sendo muito bem gasto. Maravilhosos. Perfumaços. E que eu super indico e amo trazer essa dica para você que está aí do outro lado. Está aí. George Beverly Hills tradicional. Perfumão maravilhoso que vale cada centavo. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.